O que é habilitado? Oi? É habilitado? Você sabe, hein? Você vai morrer. Frente, meu filho. Dei ruim, dei ruim, dei ruim, dei ruim, dei ruim, dei ruim. Dei ruim demais, hein? Eu vi, pô, no GPS não tinha blitz, desce logo, porque eu tô todo errado aqui no bagulho. E aí 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 Não pingia nada agora rapaziada. Olha o caiu, man! Eu mine leохapai de rap. E aí Cacau! CACAU! Meu Deus do céu, Peggy! Acorda menina, levanta pra cuspir e limpar a remela Ai 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 Foz esse f*** bonito Desgraciou a hora sai caro Você é vergonha da profissão Essa vai ser a minha melhor Ficar isso Opa! Oi? Tô habilitado pra motinha Fazer as entregas É gasolina e óleo dois tempos Vai andar, corta não É gasolina e óleo dois tempos Que é motor dois tempos né E não tem amortecedor, bate tudo É mil e duzentos É Tinha numa loja que vendia aqui faz tempo que só no centro aí Aí agora só tem pela internet, pelo mercado livre É Oi? É nessa faixa Tira Ui Agora ela corre viu Chega a 45 com uma força do caramba É É A gente vai demorar mais um pouquinho É Parece isso Mas deixa eu tirar o contrário Porque aí tem a Ah é, por causa do sol também né Meu primo foi andar e ficou com medo porque ela é um barulho do caramba Ela tem que ter uma desenvoltura dela né É É Porque ela corre né É mesmo né Um cara falou que o do filho dele ele Assim É É a criança gosta né É É Agora meu primo foi andar É Olha a força bela né Porque os caras der a mão e ela vai É É É É Aí vou É um litro o tanque dela Um litro só? Um litro é Um litro é Quando é quanto mais ou menos? Não faço ideia não Dá para rodar o dia todo? Não faço ideia não Mas dá para rodar o dia todo não? Não dá nada Dá nada? Dá não Um litro é rapidinho acaba né E aí E aí É E aí É É É Transcrição e Legendas Pedro Negri